Bom sucesso está chegando em sua reta final. E em Salve-se Quem Puder, a nova novela das sete da Globo, Renatinha, vivida por Juliana Alves, é a secretária executiva do Labrador, a empresa de tecnologia que pertence a Rafael, vivida por Bruno Ferrari. Rafael é ex-namorado e atual chefe de Renatinha. Com a falsa morte de Kira, noiva de Rafael vivida por Vitória Estrada, Renatinha não vai perder oportunidades de colocar em prática o plano para conquistar o empresário. Ela não medirá esforços para isso, mesmo depois que Rafael deixar claro que não há chances de acontecer nada entre os dois. Para ele, Kira será sempre o grande amor de sua vida. A tristeza com a perna da noiva desencadeia algumas manias no rapaz, como organização excessiva e limpeza. E Renatinha vai se aproveitar do momento para tentar uma reaproximação com o pretexto de ajudar o rapaz. No trabalho, a secretária gosta de bancar a chefe dos outros funcionários, e é do tipo centralizadora. Dona Marieta, a copeira da empresa, e Catatau, o office boy, são algumas de suas vítimas. Catatau, porém, no fundo esconde o amor platônico pela moça. Renatinha também será a pedra no sapato de Alexia, Josimara, vivida por Débora Seco. Quando ela conseguir um emprego no Labrador, como secretária assistente, Josimara será a olheira de Kira e terá como missão não deixar Renatinha se aproximar de Rafael. As duas vão se estranhar desde o início, e muitas confusões estão por vir. Salve-se quem puder é a próxima novela das sete da Globo, criada e escrita por Daniel Ortiz, com direção artística de Fred Mairic, e direção geral de Marcelo Travesso. A previsão de estreia é para janeiro de 2020. Para ficar por dentro de suas novelas e programas preferidos, basta acessar bastidoresTV.com.